Esse é eu, Alexis Zorba. Eu tenho outros nomes, vocês estão interessados. E aqui Antônio Carlos buscando os animais. Estamos aqui, vamos ter que esperar um pouco para entrar no carro, mas a gente acabou de comer uma comida fantástica nesse restaurante, o Green Stop. Então se você vem de Calamá, como é o nome da praia mesmo que a gente estava? Matala, você pode vir através de festas aqui para chegar a Hétimo e parar nesse restaurante. A comida é caseira, é muito boa. Estamos em Spirit, porque aqui tem a melhor água do caminho até Hétimo. Então o pessoal vem aqui nesses Leões Venezianos, que é uma fonte muito antiga e aqui tem a melhor água da ilha. Então o pessoal vem, vem encher, toma, tira foto. É água super fresquinha, porque aqui atrás, aqui tem uma montanha enorme que infelizmente não dá para vir por causa da casa e depois a gente vê. E daqui tem uns varizinhos, tem de tudo, tem comércio, souvenirs, olha o pessoal sentadinho. Como que é a mãe? Espíriti. Espíli. Espíli. Tem uma lá, tá vendo? Super legal aqui, o pessoal ali sentado e tal. Bem gostoso. Esse castelo Fortaleza é enorme. A gente faz já alguns minutos que a gente está dando a volta, continua para lá. Aqui na frente, claro, o mar devia vir até aqui, até as pedras. E hoje eles colocaram uma arma fechada para trás. Viajantes. Márcio renascido das cinzas. O Márcio quase foi aqui ó, daqui para cá. Foi ó, essa moça está até no chão. Olha, ele está revivendo. Muito bem Márcio. Não era para ser, não era para ser dessa vez, hein? Nossa! Que funcionou-me. Que funcionou. Using em como lakada MAGIDA, Lá? Legal! Execrada! Assim, me dá pra escrever aqui. Se está aí. Ouijão. Assim que se policies pad Exce podesão. Sauda, conhece. Vamos fazer emoção? Só que seupa por немного, Legenda por Sônia Ruberti